O que acontece se o Gustavo Lima tira uma foto com o Leonardo desse jeito aí e posta no seu feed? Já sabe, né? Polêmica no ar! Eu sou o Ricardo Laurino e você tá no Vegflix! Vem comigo! Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês! Estava tranquilo aqui na minha casa, sábado à noite, e um monte de gente me marcando e falando, Ricardo, você viu essa foto? E eu fui lá ver que foto que era. Olha, é fato! As coisas estão diferentes, a gente vive uma transformação em vários aspectos. E quando você decide postar algo, é bom você pensar, e se tiver animais ainda, é bom você ver a tua relação, como você vai apresentar isso e olha... Mas ainda, se você for um cara famoso, ao lado de um cara tão famoso quanto... E a legenda da foto for essa aí, dá uma olhada! Garantindo a janta, mais tarde tem franguinho na panela e marcando o Leonardo. É, tenho certeza que o Gustavo Lima, quando postou essa foto, não imaginou que geraria esse tipo de polêmica. E claro, assim que ele postou, de um lado e de outro, pessoas achando que aquilo era normal, e pessoas questionando vieram aos milhares. Em 7 horas, eram 23 mil comentários, é! E o fato é que eu imagino que a pessoa não perceba isso. Ela não quer criar polêmica em cima desse assunto, mas o fato é que, como eu comentei, as coisas estão ganhando uma nova cara. Uns chamam de mimimi, de frescura, outros chamam de um questionamento mais amplo e de uma nova visão. E além de alguns desses comentários, que a gente vai avaliar como as pessoas estão entendendo isso. Tanto quem apoia, quanto quem não gostou muito. Ó, pegando o celular, eu vou acompanhar com vocês. Então, o primeiro que a gente pode ver ali é o Encanto GL. Deve ser Encanto Gustavo Lima, né? Aguardando o mimimi. Essa é uma forma de desqualificar na hora, né? Falou que é mimimi, não importa se a pessoa tá falando a coisa mais correta, ou CBC. Seja lá o que for, falou mimimi, tá querendo desqualificar. Tipo, não vem com papo, é assim e acabou. Depois veio a diva M Moura aí, ó, comentando. Eu também. A turma da lacrosfera e dando risada, né? Querendo dizer que vem aquela galera da lição de moral e tudo mais. Aí um logo embaixo já veio dizendo assim, ó, Wanda, ó. Odiei isso. Onde já se viu mostrar um animal e falar que vai matar? Isso é pra acabar. Esse tipo de comentário gera dúvida, né? Não dá pra saber se a pessoa apoia que mate-se, mas não pode mostrar. Ou então se ela não acha legal matar mesmo. E, bom, não dá pra saber direito. Mas aí já vê que já começaram algumas pessoas. Segundo lá o Encanto, já chegou a galera do mimimi. Mas às vezes o mimimi vem com muito argumento. Vamos ver, vamos continuar dando uma olhada. Aí ela abordou algumas questões, né? Primeiro, essa nossa relação que a gente tem na cidade com os animais. É verdade, muita gente não percebe que aquela carne, aquele frango, aquele peito de peru, seja lá o que for, é parte de um animal, fez parte de um animal. E muita gente se desconecta. E quando ganha consciência, claro que a pessoa sabe, mas não faz a conexão direta, né? Algo mais forte. Quando ela tem isso, muitas vezes é um choque de realidade. E se questiona. Poxa, por quê? E aí vem a grande questão da Jéssica, né? O povo lá no interior é assim mesmo, tal. E dá aquela sensação que eu não gosto muito, né? De que quem tá aqui no urbano e que questiona, tal, tá julgando as pessoas que estão lá. E aí acho que a questão não é de tá julgando. A questão é da gente tá desenvolvendo um novo questionamento. O fato de viver no interior e tá lá acostumado com isso, não significa que tá certo. Não é isso que dá sustentação na ação. Então essa é uma grande questão. Que não é simplesmente dizer, a gente faz isso, faz tempo, vocês não estão acostumados e assim mesmo. Não é bem assim, hein? Aliás, depois eu vou até comentar algumas coisas no final que de repente pode ser até ilegal dependendo de como é feito. Mas vamos lá. Aí veio a Nessa Castro. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo come frango. Mas essa foto foi de péssima escolha. Nota zero pra vocês. Entra naquela ideia que eu falei. Essa é provavelmente uma pessoa que a Jéssica comentou, né? Ah, vocês não estão acostumados, tal. É assim mesmo. Por isso vocês ficam com essa frescura. Mas quem não tá no dia a dia, realmente choca você lembrar que os animais são tratados assim pra chegar no teu prato. E piora, piora quando você lembra que não é necessário. É, isso aí já entra em outra polêmica, que não é nem tanta polêmica, porque cientificamente já é provado que não precisa. Mas vamos continuar, não vou entrar nessa esfera não. Aí a Gilcelle, por isso sou vegetariano. Apareceu a primeira vegetariana. Minhas galinhas são de estimação. Que dó do animal. Toda vida tem sentimentos. Aí ela já traz uma nova questão, né? Que é a questão da sem-ciência animal. E isso não é papinho, não é mimimi. A sem-ciência é algo notadamente e reconhecidamente pela ciência, pela ciência oficial, que existe em todos os animais. E o que significa a sem-ciência é que eles têm a mesma capacidade que nós humanos. De sentir, de sofrer, de buscar pela liberdade, de não querer sentir dor, de não querer sentir fome, frio, lutarem pra não morrer. Então aquelas galinhas, naquela situação, claro, a sem-ciência delas traz sentimentos e sensações que tanto seres humanos como animais iguais a elas não gostam e evitam. E lá pro primeiro, não é mimimi não, hein? Tem também um outro comentário que não saiu aqui, que dizia, inscreva-se no Vegflix. Isso, inscreva-se. Se você não se inscreveu ainda, essa foi meio bobinha, né? Mas vamos lá, continuando. E aí, Alazete, triste ver uma foto dessa. Aí logo depois, vem uma embaixo, a Zairinha, deixa os animais em paz. Outra vem repúdio. Nossa, coitados bichinhos, ainda com os pés amarrados. Que coisa desnecessária de ficar postando. Aí entra nessa questão, né? Eu, particularmente, vou dizer, claro que choca, claro que traz uma sensação de consternação, mas eu acho interessante que se mostre, que as pessoas saibam. Aquela garota que fala que mora no interior e que é assim, é assim mesmo, gente. Não é escondendo isso que faz com que o animal não sofra. Essa é uma questão que as pessoas têm que encarar. Não é possível esconder e simplesmente deixar. Então, nesse sentido, apesar de eu não gostar da imagem, eu ter pena, eu achar que é algo totalmente desnecessário, saber que é desnecessário, nutricionalmente, e todos os outros aspectos, inclusive agora, né? Que a gente está vendo a pandemia, e 70%, segundo a ONU, 70% das novas doenças, né? As doenças modernas, são desenvolvidas em sistemas de produção, ou de exploração, ou da nossa relação com os animais. Então, são coisas que vão se juntando, mas que, quando uma foto vem à tona, de pessoas famosas como eles, faz com que muita gente possa repensar. Então, se por um lado eu acho ruim, eu acho triste uma foto dessa, por outro, é um choque de realidade em muitas pessoas, que fingem não entender que são bilhões de animais, bilhões de animais, anualmente mortos, ou dessa forma, na mão de famosos, ou em série, industrial, em mortes terríveis. Porque não pensem que é uma forma bonita, e romântica de se matar. E o que eu ia comentar, é que talvez, a gente possa pensar em algo além. Existem leis, existem regulamentações, quanto a forma de manejo, de abate, para que não se considere, para que se não caracterize, maus tratos. Então, nesse sentido legal, é muito bom que se tome cuidado, para não acabar cometendo algum tipo de crime, contra os animais. É isso aí pessoal, espero que você tenha gostado, que tenha sido importante, para a gente avaliar melhor, todas essas questões. Não é algo simples, mas de uma maneira ou de outra, é fácil, e é fato. Os animais sentem, e é possível a gente construir um mundo, onde celebridades, onde pessoas famosas, onde pessoas simples, pessoas do campo, pessoas da cidade, possam realmente viver, respeitando de forma ampla, todos os animais. Porque lá no fundo, é o que todos sabemos, que eles merecem. É isso aí gente, obrigado. Lembre-se, você está no Vegflix, o universo Veg, em um só canal. Valeu!